Oi, pessoal! Como vocês sabem, eu amo compartilhar conhecimento. Pensando nisso, a Cadivel preparou uma surpresa para vocês. No dia 27 de junho, eu tenho um encontro marcado com vocês em São Paulo. Isso mesmo, a Cadivel organizou um curso no dia 27 de junho em São Paulo para que a gente possa conversar, trocar experiências, ensinar as minhas principais técnicas e alguns segredos aqui do salão também. Vai ser um dia onde eu vou poder compartilhar minha experiência profissional e contar um pouco sobre a minha trajetória para vocês. Acredito que vai ser uma delícia e eu espero poder encontrar todos vocês lá também. Esse evento vai ser somente para 30 pessoas. Então é interessante que vocês já corram, anotem o telefone que está aqui embaixo do WhatsApp, o e-mail também, entrem em contato, façam a reserva de vocês que eu acredito que nós vamos ter um dia maravilhoso juntos. Um beijo e até lá!